Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala é Maru de Maru, vivendo no mundo, quem fala é Maru de Maru, bebidas Brasil, estou aqui na barragem de Fundão, Fundão, no rio Capibaribe, no projeto Capibaribe do início ao fim, Capibaribe do início ao fim, você vai ver no meu canal, meu nome é Maru, vivendo no mundo, se você chegou agora no canal, se inscreve no canal, participe do canal, Maru, vivendo no mundo, alô vocês! Beijo no coração, estamos na barragem do Fundão, barragem do Fundão, Jesus é o caminho, vamos estar ali, barragem do Fundão, aqui é no rio Capibaribe, aqui no rio Capibaribe, rio Capibaribe, a barragem do Fundão, tem um barco ali caído, um barco, vários cardumes de peixe, vários cardumes, água aqui no rio Capibaribe, no rio Capibaribe, no projeto do início ao fim do rio Capibaribe, barragem do Fundão, ok? Barragem do Fundão, vocês irão ver do início ao fim, né? Nós tivemos no começo da barragem, que é lá em Poção, vocês vão ver lá, a gente pegou água até lá do rio, né? E agora a gente vai ver isso aqui, né? Segunda parte, vamos ver, alô você, Maru, vivendo no mundo, rio Capibaribe, rio Capibaribe, barragem do Fundão. Barragem do Fundão, aqui no rio Capibaribe, rio Capibaribe, eu acho que deve ser uma das primeiras barragens do rio Capibaribe, que esse vai até Recife, até Recife, né? Maru, vivendo no mundo, se inscreva no canal, rio Capibaribe, rio Capibaribe. E a barragem do Fundão, essa água que sai daqui, vai direto para Jucazinho, Jucazinho é lá em Cumaru, aqui não, aqui é Santa Cruz, né? Mas a água que vai direto para o Jucazinho é em Cumaru, Pernambuco, Jucazinho é em Cumaru, Pernambuco. Alô você, Maru, vivendo no mundo, participa do canal, né? Barragem do Fundão, olha ali, chique, 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 chique. As pedras ali, olha aí. Vamos lá na vaque errada ali, olhar. Barragem do Fundão, Fundão. E a cidade ali embaixo, né? Poço Fundo, e aqui é a barragem do Fundão. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Tenho o maior prazer de mostrar a vocês as belezas do Brasil e do mundo. Eu tenho um projeto Somos Todos Pernambuco. Nós iremos a todas as cidades do Pernambuco, Brasil. E aí E aí E aí E aí Estamos passando no paredão do açude da barragem do Fundão. Esse é o paredão do açude, né? A barragem do Fundão. Vamos pegar agora a trilha voltando. A barragem do Fundão. Pegar a trilha voltando aqui, tá vendo? Olha a trilha. Tem um cara de bicicleta ali há pouco. Eu pensei que ele ia passar por aqui, mas não, ele ia passar por aqui. Ele passa por aqui. Já dessa ali, já tem uma estrada. Aqui é a parte do vendedor, onde sai a água da barragem, né? Faz parte do paredão ainda. Agora vamos passar na parte mais difícil, que é do sangradouro aqui, né? Do vertedouro. Muito difícil. Chega a dar calafrio, mas... Não passamos pra cá? Vamos passar pra lá. Se Deus te dará tudo certo, né? Alô você, Maru, vivendo no mundo. Chega a dar calafrio, minha gente. Passando aqui, olha. Veja a altura aí, olha. É uma aventura de Maru. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Maru vivendo no mundo. Olha lá você. Maru vivendo. É sempre uma aventura. Para vocês que pensam aí. Só eu sei como eu passei ali, né? Passei ali, olha. Está vendo aí, olha? Passei aqui toda a extensão. Fui até lá. A barragem é do outro lado ali. Fui até lá. Filmei para vocês. Maru vivendo no mundo. Aqui é o rio Capibaribe. Fundão. Uma barragem de fundão, né? E ali é Poço Fundo. E ali é Poço Fundo. Alô você. Maru vivendo no mundo. No rio Capibaribe. Do início ao fim. Eu vou. Do início ao fim. Estamos terminando aqui a filmagem aqui na barragem, né? Ok? Forte beijo no coração. Participe do canal. Terminamos aqui a filmagem da barragem. Muito bonita a barragem, né? Maru vivendo no mundo. Alô você. Maru vivendo no mundo. Participe do canal. Se inscreva no canal. Forte beijo. Até a próxima. Tchau.